Olá YouTube, meu nome é Ricardo Lini, sou viciado em rodas. Vamos limpar, aí. Onde é que estamos? Barueri, largada, largada aqui, ó. Primeiro, vamos usar o percurso. O percurso tem nove quilômetros. Obrigado para todos que assistam isso. Vamos fazer um maratão. Bea está blindado. Vamos fazer um maratão juntos. Calma, tá aqui dentro. Indicando que vocês têm que fazer a rotatória e já voltar logo aqui na frente. Não se escondam nisso. E vocês voltam nessa vanha e vai ter a outra rotatória lá. E vocês fazem a rotatória lá. Não é na pista, nós conseguimos fechar a rotatória. Então vocês dão a volta na rotatória lá, ok? Pessoal do dez quilômetros. Dez quilômetros não faz a rotatória. Como está o som? Dez quilômetros não faz a rotatória. Vou falar pela terceira vez. Como está o som? Dez quilômetros não faz a rotatória. Vai até a Leroy Merlin. Vai até a Leroy Merlin. Como está o som? Como está o som? Onde tem o pessoal com apito e com água. Tem água nas duas curvas. Eu gostaria de ir para a Argentina, mas... Eu vou estar no Brasil só por 10 dias. Apenas uma volta. Orientações de segurança. Perfeito. Isso aqui, no chão. Chamada Oro de Gato. O que é que quer dizer com a câmara? Está em direto. Fala galera. Oro de Gato é horrível. Maratona Internacional. Muita atenção. Não andem em cima das faixas. Venham contar com a gente, né? Sentem nas laterais. Concordam? Sim. Aqui, logo aqui, existe uns... Chama sonoros, né? Uma coisa sonora do chão. Tem que tomar cuidado para não bater e tropicar ali. Tá? Tem daqui para lá e de lá para cá também tem. Cuidado para não cair. Sim. A ambulância está lá no centro. Se precisar de alguma coisa... Olha aqui. Calma. Me avisa para a gente chamar a ambulância. Espera, espera, espera. Mais alguma orientação. Deixa eu mudar, tio. Segura aqui, segura aqui. Direita e esquerda. Sim. Pessoal que está com a pulseirinha está tudo certo. A gente só precisa que fique visível. Pessoal da direita e esquerda. Pessoal que está... Tá. Uma outra orientação. Uma outra orientação. Olha esta, olha esta. Nessa pista, vocês vão usar as duas pistas e ali vão usar as duas pistas. A partir, para ali da frente, só se vai pela direita e volta pela direita. Eles entendem. Vai por aqui e volta por aqui. Aqueles cones que eu coloquei, quando o pessoal estiver voltando, vocês vão ter que vir de lá para cá e vai adentrar nesse lado aqui. O que nós devemos estar fazendo. Os cones laranjinha, eu deixei ali porque vocês vão passar direto. Mas depois a gente vai fazer uma currinha para vocês poderem atravessar para o outro lado. Entenderam? E na primeira vez eu vou estar lá. Beleza? Eu vou fazer 21 e eu também. Bom, alguma dúvida? Eu quero concluir assim. Nessa linha aqui, ó. Abre aqui para mim, faz favor. Abre, abre, abre. 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 Todo mundo está com a numeração de cola. Não tem problema. Segura no capacete. Pode continuar. Abriu aqui esse e-mail? Eu quero convidar dois campeões mundiais que foram convidados para participar e engrandecer o evento. Quero chamar Hamilton Patio, da Colômbia, e Romano Luzaraldi, da Argentina. Desculpa, eu vou pegar dinheiro, tá? Eu não combinei com ele. Eu acho que eles vão entender o meu espanhol, que é bom. E aí era para eles passarem aqui, né? É uma pegadinha do malandro, né? Rafa. Estamos lá, tá? Estamos lá, tá? Tão separados. Rafa e Romano, vezes, boa sorte para a gente, então a gente vai arrebentar. Rafa. 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 Estamos lá, tá? Estamos lá, tá? Vivo, galera. Corinthians. Cabeça do World Champions! Cala a boca! Cabeça do Corinthians! Cabeça do Corinthians! Se torna o Corinthians! Vamos lá! Cabeça do Corinthians! Muito obrigado por convidar a seus amigos e convidar a eles a correr Argentina quando todos quiserem. Obrigado! Peração! Muito obrigado! Espero que vocês nos ajudem porque é complicado organizar um ano de dia. É uma dor de cabeça tremenda! A gente está fazendo o melhor pra todos, tá? Melhor mesmo. Eu quero que vocês se divirtam nessa maratona. São todos um recorde, tá? 140 pessoas. Vamos lá, luta da gada? Vamos lá. Quem chegar por último é a mulher do padre, hein? Ai, que padre bom. Hamilton. Boa sorte. Boa sorte. Obrigado. Boa sorte. Ei. Dá-lhe uma gasolina. Boa sorte. Boa sorte. Fazemos um passeio, né? Não, não, não. Estou indo atrás da campeã mundial, então... Pessoal, pessoal. Pessoal dos 42 está aqui. Abre um negócio aí. Vamos lá. Aqui estão os 42. Pessoal dos 21 está aqui. Ei. Pessoal dos 10. Ei, não escrita não para a hora. Obrigado. Você é do mal, mano. Eu não tenho muita data, então vamos ver se podemos fazer o todo. Bia, preparada? Sim. Bia, você está falando inglês? Ah, não é? Bia. Vamos fazer uma introdução em inglês. Ah. Eu não falo inglês. Vamos lá. Eu só não quero cair. Vamos tentar não cair. Porque se você cair aqui... Todo mundo vai cair aqui. Todo mundo vai cair. Não cair. Não cair. Preparada? Preparada. Boa sorte. 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 Oh meu Deus. Vamos lá. Bia, só eu que estou atrás de ti. Ok? Vamos lá. Bia, só eu que estou atrás de ti. Ok? Bia, só eu que estou atrás de ti. Cuidado com o meio da estrada. Bia, não estou atrás de ti. No meio da rua, existem estas coisas que você não pode pular. Espero que o som vai ficar bem. Qualquer coisa que ninguém caiu. Cuidado com o meio, cuidado com o meio. Obrigado Renata, quer que eu vá na frente Renata? Tudo bem? Estou aqui, estou aqui. Estou com muita gente aqui. Eu não tenho muita data, então eu não sei quando isso vai parar. Mas estamos indo rápido. Se você já está assistindo agora, se você já está assistindo agora, Bia está na frente de mim. Bia é uma escada blindada e ela tem Renata. E o que você está assistindo agora? Fica-feira. 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 Tem quatro mais blind skaters na este maritone. Fica-feira. Fica-feira que o Brasil tem este sistema. esse sistema, não sei o que dizer, há um treinador para as pessoas para começar a skate, mas eu vou estar com ele durante a semana Ok, estamos aqui de novo, eu não sabia se fosse a data, mas não, tudo bem Tudo bem? Estava amulhado ali Se você ouviu o que eu disse, há quatro mais blind skaters além do B80, estão em frente de mim Opa! É todo brasileiro que estiver no ouvir isto, obrigado! Muito obrigado pelo apoio E está começando a chover, está começando a chover Opa! Está muito amulhado, Bia! Está amulhado! Está amulhado! Está amulhado! O telefone vai acabar com a chuva Mas eu não acho que o Givro vai acabar com a chuva Então... Não está parando de chuva, não sei se você pode ver nos meus olhos Está muito frio Vou tentar passar um pouco para frente Aqui, Bia Vamos lá, vou puxar um pouco, pode ser não muito rápido Aqui, eu senti a minha visão Eu prefiro... Ok, vou ao lado aqui, tudo bem Vou aqui ao lado, São Renata Continua, continua O primeiro grupo já está aqui Vem de volta Eu falo com vocês e aperto Obrigada, você quer me salvar Não, sem problema, estou aqui para ajudar Então, vocês perderam isso porque a conexão foi abaixo Mas foi como uma volta de 180º E está chuva, está super frio Eles não deram, mas quase deram Tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá É isso A outra roda eu não tenho aqui Mas eu não sei bem Estou jogando mais Tudo bem, Renata? Tudo bem Fichado para ali, Ricardo? Hã? Ali era uma rotatória bem aberta Não, eu sei, mas ali era bem fechado Isso aqui que eu estava a dizer Então, mas é porque a prova original Tem uma rotatória Ah, e eles trocaram? Eles trocaram, não sei porquê Mas tá bom, bora Não aconteceu Vamos fazer mais vezes a mesma curva Vamos fazer mais vezes a mesma curva Mas, próximas vezes vamos mais devagar Já sabemos É realmente, realmente difícil Na chuva, em 180º Eu amo A temperatura está muito boa, hã? Você está vendo tanto que eu mais falado? Sim, a falar A falar cansa muito mais Mas... Se não falar Se não falar Se não falar Quem está a ver fica Fica farto Cuidado Uma Uma e agora três A ver fica A ver fica A ver fica A ver fica Se não me derrubar Se não me derrubar mais rápido Porque eu falo Sim, é completamente diferente Se eu não falo É muito mais fácil Mas Se eu não falo Vocês vão mudar isso Então... Espero que vocês gostem Espero que vocês tenham gostado Uma mulher inspiradora Inspiradora Para... É isso Rick, sim Bia Oi Tem um amigo meu da Holanda Que é o Rick É Que... Diz que tu és muito inspiradora Aê! Todos nós vamos Pode estar aqui na chão E tá bom Todo mundo já é V.A. está dizendo Rick V.A. está dizendo Que todos nós estamos inspirando Eu contei sobre o seu comentário Ok, whoop Whoop Those... Red lines They're just like butter It's so slippery Ok One lap Is done I have no idea Renata, você sabe quantos quilometres é cada volta? Faltam quantas voltas? Duas Duas Ok, we did one lap There's two more laps to go only E aí! Vai haver outra curva ali Mas aquela é mais a... Agora vai passar? Sim, sim, sim Still good Ha! What's up, Joseph? Joseph Joseph, if you just started watching this now You should see this In front of me Here Bia Oi! Haha! Bia She's a Brazilian Ops Não patina, não patina Vai agora Bia is a Brazilian blind skater And she's just killing it Look at this Amai Ah, and now it's straight Is that right? Yes And now the next laps are longer? No How many kilometers? How many? 9 Ok And the first, how many kilometers were there? It was only 21 9, 9, 8, 24 Ok, so The first lap Was Four kilometers Three kilometers I don't know And now The next laps Are going to be Nine kilometers Per lap So That's it Good You're gonna get another skater with us Let's go Come with me Come with me Come with me Is it easier? Of course What is this? Guga YouTube Vika Ok, let's go Dig up Okay, let's go As I said before Those red lines are just like butter Aquela linha vermelha, escorrega muito, muito, muito. E aí, Guga? Faz quanto tempo patinando? 28. 28 anos? Qual é a sua idade? 40. Opa! Jesus do ano. Muito bom! Então, se você está ouvindo isso em inglês, Guga é 40 anos, ele está jogando há 20 anos. 20. Ele está jogando há 20 anos. Ótimo, incrível! Muito obrigado, Guga. Estamos indo direto no YouTube. Quando chegar à casa, procura Maratona do Barueri. Já vai estar no YouTube. Está vendo, Ricardo? Vamos lá. Vamos lá. Bia é ainda super poderoso. Está forte, Bia? Está fácil? Ah, está fácil. É tipo o chão que está escorregando muito. Olha, agora aqui vai ter que... Desliza que eu empurro. Desliza. Desliza outra vez. Desliza outra vez. Desliza outra vez. Pode patinar agora. Muito bom! Vamos, Guga! Não para! Cola! Está escorregando muito. Eu sei, eu sei, eu sei. E com a base mais pequena escorrega mais ainda, né? Então, eu e Guga estamos falando sobre... Guga tem uma base curta. 3x10? 3x10. 3x10. Guga está escorregando 3x10. 3x10. Não, 3x125. Mas é um frame curto. E porque é um frame curto... Ah, não é um frame curto. Não é um frame curto. Não é? Não é? Ah, é. É. É, mas parece que não há grip. Sim. Olha bem no downhill. Sim! Muito bom! Está bom! Está bom? Está bom! Olha, Bia, não vai patinar agora! Não patina agora! Está bom! Está bom! Pode patinar! E é isso! Estamos fazendo isso! Barueri Marathon. No Brasil. São Paulo. Qual é a distância de São Paulo? De aqui até São Paulo? 12! 12? Guga! E a colata! Está aqui! Guga está aqui! Vamos! 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 Como é que te chamas? Ah, ficou? Ficou! Não ficou nada! Vamos lá! Ficar sentado! Já deve ter ficado sentado! Não! Estamos de volta! Ficou! Estás de volta! Ficou! 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 Ficou, Ficou! 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 Certo! sobre como importante o técnico é para este tipo de escala se você for a longa distância mais importante do que ser super super forte você é forte, você será poderoso, você será rápido mas se você tiver um bom técnico, você será capaz de manter isso vamos ver, o Hamilton é aqui, a fronte group é aqui vamos lá vamos lá aqui é todo vamos nessa aqui alguns já começam a franquejar vamos lá vamos Rafa vai, vai, vai that guy Rafa, he is the Brazilian power slide distributor he is the reason why I'm here and I can't thank him enough so if you guys want to thank someone, that's the one Rafa and every other Brazilian that supports whatever we do let's go tudo bem Bia? cuidado aqui, cuidado, não patina vai haver rampa bom, vai Bia, just went through a bump, which is like a ramp eu tenho mais medo que vocês, oh desculpa Bia I'm just telling them I'm scared, I'm super scared to see them doing it, it's just crazy there will be another one of those bumps, you need to see it, it's a speed bump it's crazy you need to see, it's crazy it's crazy it's crazy it's crazy speed bump hi hi I don't want to see it we can't win a speed bump we have a little speed bump hi 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 Estão acertando! Tá bom, tá bom, tá bom! Estamos bem? Outro 180ºC Eu não vou poder abrir a água Bia, quer água? Olha a rampa Quer água, Bia? Espera, espera que eu estou com a câmera abrindo para ti Pode deixar a mão ao lado Calma, Bia A água para a Bia Vamos lá Acabou? Eu vou dar, eu vou dar Aqui, Ré Cuidado, cuidado, cuidado Vamos, vamos Olha a rampa Alguém caiu Vamos aí Bora, bora Está tudo bem Tem água? Está preparado Vamos! It's the best Tem pessoas As pessoas que estamos a ultrapassar agora Muitas delas estão a fazer os 10km Vamos! Boa! Vamos, vamos! A lot of the people there were just Skating by right now Doing the 4 different distances There's the full marathon There's the full marathon Which is what I'm doing And there is the 10km So We're all using the same track Some people do more laps Some people do different laps So That's it It's a little introduction to what we are doing Vamos! Hey, you're the first Good, good! We're gonna ride Let's go Who is here? Let's go Let's go Let's go This group will be bigger You cannot be smaller Debick, he is there? Not! It's okay Aqui, olha, estamos... Já somos seis! Está a crescer! Então, eu estou dizendo que... Este grupo... Este grupo não vai ser mais pequeno. Nós vamos escolher mais skaters... E não vamos deixar o grupo... Todo mundo que vai chegar nesse grupo... Eles vão vir conosco! É o Plutão Beleza! Plutão da Bia mesmo! Não, é o Plutão da Rê! A Rê está a puxar sempre! A Rê está puxando pra caralho! É o Plutão do Rê! Rê! Ha! Nós estamos dizendo que o Rê... Que é... Bia é a guia! Ela está matando ela! Ela está na frente o tempo todo! Ela está... Ela está com o vento! Quando está na rua... Quando está na rua... A muita gente não sabe... Mas... Ela não sabe onde está indo... Ela não sabe onde está indo! Ela não sabe onde está indo! E o Rê... Ela está sempre puxando! Vamos! Cuidado com a tartaruga! Cuidado com o meio da estrada! Vem para a direita! Vem para a direita! Para a direita! Para a direita! Vem! Vira aqui! Isso! Isso mesmo! Boa! 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 Reca puxa um pouco Rê! Não! Rê? Renata... Na frente! Ela não quer um homem na frente... Eu também tentou ir para frente! ela não deixa. Deixa ela aí. É bom? Tá a treinar? Tá a ficar mais fit ainda. Bora, Rafa! Temos aí, Rafa no Plutão Beleza. Juntou no Plutão Beleza. Tá tudo bem, Rê? Rê, se precisa de ajuda, diz, por favor. Estamos a apanhar mais gente. Vamos aí, empurra um pouquinho a Rê. Pode deslizar, Bia. Desliza e empurra a Rê. Vamos lá, Rê. Tá bom? É subir. Tá bom. Pode patinar. Pode descansar, Rê. Rê, descansa. Nós patinamos. Vamos lá. É isso mesmo, Rê. Agora... Juntou no Plutão Beleza. Eu não sei o que dizer Beleza. Eu não sei o que dizer Beleza. É isso mesmo. Bora, 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 bora. Eu tenho que voar na rueda. Juntou no Plutão Beleza. É. Boa, boa. Desliza, desliza, desliza. É isso. Eita. Eita. Vamos lá, galera. Vamos lá. Pode patinar, Bia. É, descansa. Vamos lá. Tudo bem? Aqui está faltando patins. Com patins é mais fácil. É muito legal! Olha aqui! É mais saudável! É mais saudável! Então, para aqueles que estão ouvindo isso, Inline Skating é muito melhor do que jogando. Desculpe, eu não estou chorando para os jogadores, mas é só melhor. Seu pés vai durar mais longa. Você precisa de pés para ir. Eeeee! Esse cara que está filmando aqui é o brasileiro Légenda do downhill Denis Savares Vamos! Vamos colar! Uma atleta mais rápida! Vamos lá! Vamos, vamos, vamos! Vem com a gente! Entra aqui, Julia! Juli, entra no botão beleza! Tá no botão beleza! Tá no botão beleza! Pegou? Vista! Tartaruga! Tartaruga! Direita? Ou vai em frente? Tartaruga! Tartaruga! Tá bom? Vamos, vamos! Cuidado com a mãe! Cuidado com a mãe! Cuidado, cuidado! Tartaruga no meio da pista! Quer virar para a direita? Segue aí! Segue aí! Direita! Desculpa, ré! Desculpa, ré! Desculpa, ré! Desculpa, sim! Desculpa, rail! Desculpa! Desculpa, Zara! Desculpa! Esse aqui é Jumi-Jumi tá no final do pelotão? Ele tá tendo muita queda! Tomei! 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 Eu caí, eu caí! Estás bem? Tô! Tô! Tô por causa da develeira... Quem caiu, quem caiu mais? Caiu o Cleio e derrubou o pelootão... Galera recuperou... Comence da prova, Caiu o Reinildo já levantou! Todo mundo está em pé E aí, Guga? Em quem imposta para ganhar? O Rica Ricardo Ganhei Vamos, Júlia Júlia, vai na maratona ou na meia? Uh, meu telefone agora só tem 10% Então, se isso se despegue agora vocês devem saber É ou seja o data que morreu ou... Minha bateria já morreu Vamos ver se eu tenho alguma coisa E aí? Tem pessoas a dizer para vir ao rio Não vai dar tempo mesmo Eu gostaria de ir ao rio Mas aqui só tem 10 dias Eu não tenho tempo para isso Vamos, Guga! Olha, Guga, se posso ajudar Inclina um pouco mais à frente Está a travar todo o vento com o teu corpo Se inclina um pouquinho mais Vai ter... O seu vácuo é muito alto Vai, querido! Tem um vacão aqui Então, Guga está dizendo Que ele não precisa despegar Porque eu estou parando todo o vento para ele Sem vento Sem vento Olha! Ok Então, quem vem atrás em Plutão, beleza? Não cansa! Estamos próximos da curva Cuidado aí Vamos frear! Ok Ok, vou travar um pouco aqui, ok? Vou travar para a curva de 180º Bem lento Bem lento Virou, virou, virou Vamos lá 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 Quem é que é nós, César? Sou eu, Bia Eu estou aqui ao teu lado Estou ao teu lado direito Estou a filmar o que vocês estão a fazer Aperta aí, aperta aí Passagem! Douglas! Passagem! As folhas estão muito molhadas Vamos, vamos, tudo bem? Uh! Está bem escorregado As folhas estão muito, muito molhadas E vamos lá Estou no final do Plutão beleza agora Guga, posso voltar para aí? Guga, posso voltar para aí? Posso? Vem, vem Opa! Bom Vamos lá Voltou Voltei ao mesmo lugar Back in the same place I'm right Behind Algumas vezes eu ignoro A passagem da via para ser mais fácil para nós Está bem? É melhor ignorar também Não, não, é por vezes quando tu faz algum movimento mais rápido E eu tento manter igual Porque senão o Plutão Faz passada diferente É perigoso Vamos lá Bia está aqui, ainda, super fit Está fit Bia? Opa! Buraco! Aqui? Uma, uma, três Bem bom Então, nós só fizemos essas linhas Como as linhas de baixo A pintura é super thick E você sempre sente A pintura é super thick Essa foi a parte onde a pintura é super thick E você sente tudo Eu acho que Vamos lá Vamos lá Quanto grande é o Plutão Beleza? Olha, está com tamanho agora E aí? Plutão Beleza? Agora é um, dois, três, quatro Man, eu não sei Parece que tem como 10 pessoas A Bia jogou A Bia está aqui A Bia está super forte E aí, Rafa? Uma carreira para ir E aí, Rafa? Porte É só Um tempo para ir É muito divertido, assim como nós somos. E aí, se divertindo! Muito bom! Falta uma volta a mais, cada volta tem 9 km. Cada lapo tem 9 km. E nós fizemos! Atleta, atleta! Desliza, desliza, desliza! Desliza e desliza, vamos! Atira vermelha nos airlines! Super slippery! Vamos, Guga! Está juntinho aí! Tudo bem! Agora vai um downhill! Vamos ver aí, a Bia! Vai fazer downhill! Vamos patinar! Bora, patina! Tudo bem! Está indo! Uma volta a mais para terminar! Oh Rafa! Que merda de técnica é essa? Desliza, desliza, Bia! Não patina? Não! Assim também! Eu estou só me divertindo de Rafael. Rafael, como eu disse, é o distribuidor brasileiro. Ele era parte do brasileiro de jogador. Deixe-me mostrar o Rafael Skating. É bom! Veja isso! Veja isso!